Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Nós estamos aqui hoje para a nossa aulinha a respeito sobre os impactos ambientais. Vamos para frente então. Então é o seguinte, nas últimas décadas, as últimas décadas foram marcadas pela crescente mobilização da humanidade em torno da necessidade de conservação ambiental. Cada vez mais, torna-se urgente questionar o estilo de vida e as formas de apropriação e usufruto dos recursos naturais. Afinal, há muitos indicativos de que a própria existência das sociedades humanas no planeta pode ser ameaçada pelos problemas ambientais causados por essas mesmas sociedades. Nós estamos vivenciando um momento ímpar, hoje, em 2020, em junho de 2020, que é justamente os impactos causados pela Covid-19, pelo coronavírus. Muitos cientistas hoje acreditam que as questões ambientais, os problemas ambientais gerados pelo ser humano nos ambientes urbanos, nos ambientes rurais, os impactos causados na vida dos animais têm relação direta com o aumento do número de casos de descobertas de novos vírus ou então de propagação de novos vírus, principalmente aqueles vírus que se manifestam, que se hospedam em animais. Então, o estilo de vida da sociedade tem influenciado, tem impactado diretamente na vida das pessoas. Uma das medidas mais importantes que as pessoas têm tomado nos últimos anos, os governos, são as criações de áreas para a conservação dos recursos ambientais. Eles acreditam que, os cientistas acreditam que, a manutenção dessas áreas, dessas áreas que são consideradas vulneráveis, pode contribuir para resolver muitos problemas sociais, muitos problemas vivenciados hoje, numa escala global. Por exemplo, a vegetação nas áreas de encostas, aí já numa escala local, objetivando reduzir os impactos decorrentes de desastres naturais, como deslizamentos de terra. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, alguns vídeos para vocês, a respeito dos impactos causados pelos seres humanos, principalmente nas áreas urbanas. Após esse vídeo, a gente vai fazer uma atividadezinha referente a isso. Mas, antes do vídeo, eu preciso dizer para vocês que o primeiro parque nacional, a primeira área de conservação ambiental criada no mundo, foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. E, depois disso, muitos outros parques, muitas outras unidades de conservação foram criadas pelo mundo. No Brasil, hoje, são aproximadamente 70 unidades de conservação. E de vários tipos. Bom, como é que está isso hoje? Então, o que seria uma unidade de conservação para o Ministério do Meio Ambiente? Então, são espaços territoriais e seus componentes. Eles abrangem áreas, águas jurisdicionais, com características naturais e relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com o objetivo de preservar e conservar esses limites definidos, sobre um regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, o Ministério do Meio Ambiente define unidade de conservação dessa forma. Então, nós temos a nossa primeira atividade, que é um texto sobre unidades de conservação. Acompanhem aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, a primeira atividade que eu quero que vocês realizem é essa atividade aqui. Vocês vão fazer a leitura a respeito desse texto aqui. Quem está sem o material, dá um pause no vídeo, leia esse texto, entenda. E aí, depois, vocês vão responder essas duas... Essas duas, não. Esta questão que está disposta é aqui embaixo. Tá certo? Então, a questão é a seguinte. Por meio da pesquisa na internet, encontre um parque nacional ou uma unidade de conservação nas proximidades de onde você mora. Então, você vai digitar lá. Unidade de conservação ou parque nacional na região dos Campos Gerais. Ou, dando um exemplo, ou na região do Paraná. Em seguida, indique o nome e como ele é classificado pela IUCN e de acordo com a legislação brasileira. Tá bom? Então, vocês vão vir aqui. Tá certo? E vão verificar ali como ele é classificado nesse texto aqui. Tá certo? É isso aí. A nossa segunda atividade, a gente precisa compreender o seguinte. Nos últimos anos, a WWF, que é uma importante ONG ambientalista de atuação global, passou a trabalhar e divulgar o conceito de ecoregião. Vocês sabem o que é ecoregião? Ecoregião trata-se de uma unidade de terra ou água relativamente extensa, onde exista um conjunto característico de comunidades naturais que vivem por meio do compartilhamento de espécies, dinâmicas e condições ambientais. torna-se em virtude, principalmente, da riqueza biológica que apresenta, estratégica para a conservação. As ecoregiões da WWF funcionam efetivamente como unidades de conservação em escala regional. E aí, essa é a nossa segunda atividade. Vocês vão fazer a interpretação do mapa dos ambientes criados pela WWF. Acompanhem aí. Outra atividade que eu quero que vocês façam é que vocês deem uma olhada nesse mapa dos 14 ambientes que reúnem as 869 ecoregiões definidas pela WWF, que é uma ONG que faz defesa de causas ambientais no mundo. Vamos localizar aqui o Brasil, vamos dar uma olhadinha aqui, na América, vamos olhar aqui na legenda, quais são esses ambientes que existem no Brasil, classificados pela WWF. Vamos dar uma olhadinha aqui no mundo também, principalmente aqui no continente africano. Beleza? Então, observem aqui. Vocês vão comparar as legendas, vão dar uma olhada nas legendas e vão responder a atividadezinha que vem em seguida. A atividade que vem em seguida é esta aqui. Eu quero que vocês façam, então, essa parte aqui. Respondam através do, da interpretação daquele mapa. Então, de acordo com o mapeamento das ecoregiões mundiais realizadas pela WWF, quais são as ecoregiões que ocupam partes do território brasileiro. E a 2, você mora em alguma dessas ecoregiões definidas pela WWF? Se sim, qual delas? Caso não, qual delas fica mais próximo de você ou mais próximo de onde você mora? Beleza? Essa é a segunda atividade que vocês vão fazer. E a nossa terceira atividade é uma pesquisa usando a internet, preenchendo a tabela a seguir reunindo os top 5 dos parques nacionais localizados na África e na América. Ou aqueles que vocês gostariam de conhecer. Não inclua os brasileiros. Busquem parques nacionais de outros países. Justifique na coluna correspondente às razões ou critérios que você considerou em sua escolha. Tá bom? Quem está sem o material faz isso no caderno. Vamos pra frente. Vou falar sobre os deslizamentos de terra. E esses deslizamentos de terra eles sempre ocorreram. Eles são um processo natural. Pra ter deslizamento de terra existem duas condições principais. A primeira é o relevo que precisa ser acidentado. Na verdade ele é mais suscetível aos deslizamentos e uma grande quantidade de chuva. Bom, quando isso ocorre essa combinação de grande quantidade de chuva mais o relevo acidentado os deslizamentos de terra eles são mais comuns. O que que está acontecendo com a ação humana? Como vocês podem observar aqui com a ação humana com as construções a gente observa que o homem o ser humano ele precisa desmatar e aí quando ele desmata ele corta essas árvores ele também retira a capacidade de absorção da umidade pelas raízes e ele também deixa o solo mais descoberto. e aí os resultados são esses deslizamentos de terras em áreas urbanas. Bom, tem um outro detalhe importante. Como você evita isso? Então a primeira coisa que eu considero fundamental são políticas públicas para moradia. Se a gente não criar se o poder público não criar política pública para moradia as pessoas vão acabar procurando locais inadequados para fazer suas construções. Outra coisa está relacionada ao desmatamento que precisa ser combatido dentro até das grandes cidades não somente desmatamento em área rural e também uma educação para que as pessoas compreendam os riscos que elas estão correndo construindo em áreas acidentadas dessa maneira. Beleza? É isso aí. Bom, pessoal, agora que vocês viram o que são os deslizamentos de terra eu quero que vocês respondam essas duas perguntas. Beleza? Então, trabalhando a respeito dos problemas ambientais urbanos eu vou trazer eu trouxe dois para vocês aqui. O primeiro problema ambiental urbano é o problema da inversão térmica. Então, a inversão térmica ela é um processo que ocorre principalmente no inverno. se a gente for considerar a situação normal como que funciona a circulação atmosférica em cima das grandes cidades circulação do ar em cima das grandes cidades nós temos aqui as edificações certo? E o normal é o que? É que o ar mais próximo à superfície esteja mais aquecido então ele tende a subir porque o ar mais aquecido ele é mais leve ele é menos denso as partículas estão mais distantes umas das outras e ele sobe e quando ele chega nas porções mais altas da atmosfera ele se resfria e desce novamente esse processo de circulação do ar em que o ar mais quente sobe o ar mais frio desce esse processo facilita a dissipação dos poluentes o problema o problema é que durante o inverno por conta da ausência de áreas verdes e por consequência ausência de umidade a variação de temperatura é muito alta então o que que acontece nas cidades durante o inverno durante as noites de inverno a temperatura baixa muito próxima à superfície e o que que acontece quando essa temperatura muito baixa próxima à superfície fica muito baixa próxima à superfície acima dela o ar está mais quente ou seja não existe circulação atmosférica diante desse cenário por quê? porque o ar frio já está embaixo então não tem para onde ele descer e o ar quente já está em cima não tem para onde ele subir certo? então esse processo em que o inverno a temperatura próxima à superfície está mais fria do que na atmosfera é chamado de inversão térmica bom agora que vocês já viram o que é inversão térmica o que eu quero que vocês façam eu quero que vocês respondam no caderno de vocês e depois postem na plataforma a seguinte pergunta explique como ocorre o fenômeno da inversão térmica ponto na mesma pergunta quais são as causas e quais são as consequências da inversão térmica então vocês vão responder isso vão fotografar e vão jogar lá na plataforma beleza bom e agora o que que seriam as ilhas de calor então as ilhas de calor elas são um processo urbano que ocorre por conta do desmatamento e das construções em áreas centrais então aqui nós temos do lado esquerdo uma barrinha com a temperatura média dos lugares vocês já devem ter percebido quando vocês fazem caminhadas e vocês estão caminhando em algo que é de asfalto ou cimento e quando vão para a grama quando vão para debaixo de uma árvore ou de uma área que é mais arborizada que o ar está mais fresco isso tem uma explicação então o que acontece é o seguinte as construções elas refletem muito o calor a radiação solar então quando o homem retira a vegetação e constrói o que que passa a acontecer essas áreas elas passam a esquentar mais rapidamente e também a resfriar mais rapidamente então essas regiões centrais onde não tem árvore onde não é arborizada onde não tem áreas verdes elas durante o dia tem sua temperatura muito elevada e as áreas que são mais arborizadas elas têm uma média de temperatura mais baixa então nesse gráfico o que a gente consegue perceber que a região central da cidade tem uma temperatura média ou uma temperatura máxima desculpe de 32,8 graus enquanto as áreas periféricas por exemplo as áreas rurais ou as áreas periféricas a média de temperatura é mais baixa 29,30 graus esse processo em que a região central está mais quente do que as regiões que estão ao seu redor é chamado de ilha de calor nessa nessa imagem aqui a gente consegue olhar por essas linhas que são chamadas de isotermas a gente consegue observar o que que a região central que a área urbana tem a temperatura mais elevada de 24 graus então todas as regiões que estão nessa linha aqui estão com 24 graus e na medida que você vai se afastando do centro para áreas mais periféricas a temperatura vai baixando então na área mais periférica aqui do nosso desenho neste momento a temperatura é de 17 graus então observem que a região central ela é mais aquecida ela é mais quente a temperatura máxima é mais elevada isso é um processo urbano é um problema ambiental urbano e está relacionado diretamente ao desmatamento qual que seria a solução para isso a solução seria o que arborizar as áreas centrais termos mais parques mais florestas então está tudo relacionado à questão da vegetação urbana beleza então pessoal após vocês assistirem esses vídeos eu quero que vocês respondam mais essas três questões para finalizar as nossas atividades tá bom produção e consumo elevados de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis ou mesmo nuclear podem tornar áreas mais vulneráveis em graves problemas socioambientais identifique no texto ou pesquise outras informações que exemplifiquem essa situação para a América anglo-saxônica então eu quero que vocês busquem na internet exemplos de problemas ambientais causados pela emissão de combustíveis fósseis ou nuclear na América não somente na América anglo-saxônica eu quero que vocês façam isso na América tá bom nós temos aí casos no Brasil casos nos Estados Unidos em outros aí então pesquisem dois casos só citem ali né onde é que foi e o ano que foi aí o dois vocês não precisam fazer tá e o três eu quero que vocês respondam ali também no caderno de vocês e postem na plataforma é isso aí um grande abraço para todos vocês e tchau pessoal agora tratando sobre problemas de caráter regional da Europa e até global nós vamos ver alguns específicos como por exemplo o problema como por exemplo o problema da usina de Chernobyl do mar de Aral e da exploração dos recursos na região do Ártico beleza observe esse prédio essa imagem ele trata sobre o prédio onde ficava o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl da antiga União Soviética que explodiu em 1986 e essa explosão lançou uma nuvem radioativa que atingiu um terço da Europa vamos assistir ao vídeo que trata sobre isso salve 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 senhores esse é o Gazeta Explica do assunto de hoje a madrugada de 26 de abril de 1986 precisamente a uma hora 23 minutos e 45 segundos aconteceu o maior acidente nuclear da história a usina de Chernobyl a Ucrânia que na época fazia parte da União Soviética sofreu um pico de energia durante testes de segurança do reator número 4 uma série de erros humanos além de uma falha de projeto de RBMK causou uma inigração na temperatura do reator projetado para funcionar a no máximo 3.200 MWh o reator chegou a 33.000 10 vezes mais nem derrugada a pressão dentro do núcleo do reator ficou insustentável e a primeira explosão acabou destruindo a terra que se ela foi insustentável em questão de segundos quando o oxigênio do ar entrou em contato com o núcleo do reator uma segunda explosão destruiu o teto da usina e lançou na superfície 400 vezes mais material radioativo do que a bomba de Hiroshima mas antes da gente falar sobre as terríveis consequências dessa tragédia duas coisas primeiro assistir a novel da HBO a série que trata com muita fidelidade toda essa história que a gente está contando a segunda é explicar como funcionava a usina e porque o contexto da Guerra Fria é tão importante para a gente entender essa tragédia chegou ao ponto que tinha 4 reatores que geravam eletricidade por fissão nuclear o número 4 que explodiu era o mais novo e tinha 12 aços de combustível radioativo no caso o urânio-235 esse elemento é naturalmente instável e os seus átomos liberam nêutrons quando se chocam com outros núcleos de urânio-235 o nome disso é reação em cadeia quando isso acontece muita energia e calor são liberados esse calor é utilizado para transformar água em vapor e por sua vez gira uma turbina e produz eletricidade para regular a reação em cadeia são usadas átios de controle elas ficam localizadas entre as átios de combustível e baixam e levantam para desacelerar ou acelerar o processo em cheiro do rio eram 211 todas feitas de boro elemento que é capaz de absorver os nêutrons só que na madrugada do acidente a usina já não estava funcionando de modo normal 12 horas antes eles começaram testes para ver como resfriar o reator caso as bombas elétricas que o motivo resfriado passem de funcionar mas será que as turbinas que estavam em desaceleração não dão conta de gerar energia elétrica o suficiente até que os geradores a diesel estivessem em pleno funcionamento? o reator já estava operando com 50% da capacidade aí veio em turno da noite e vários protocolos de segurança foram quebrados porque o engenheiro-chefe estava pressionando para terminar logo esse teste a capacidade do reator foi drasticamente reduzida para 200 megawatts cerca de 500 megawatts abaixo do mínimo recomendado 4 minutos antes do colapso apenas 6 áfes de controle estavam abaixadas o que resultou em um aumento exponencial da temperatura o sistema de desligamento automático em caso de baixo nível de água também estava bloqueado para o teste nessas condições o reator estava completamente envenenado está servindo? e tudo isso foi feito sem que os engenheiros soubessem que o RPMK tinha uma falha crucial de projeto o relógio marcado a 1 hora 23 minutos e 40 segundos quando o botão AZ-5 que deveria parar todo o processo acabou servindo como um detonador ao apertar o botão as áfes de controle desceram para precar o processo só que como as pontas delas eram de grafite não totalmente de boro por pura economia a temperatura subiu o restante da água evaporou e o resto você já sabe oficialmente a explosão matou 31 pessoas imediatamente mas esse número de mortes é bem maior de acordo com a ONU houve 3.940 mortes indiretas relacionadas a doenças causadas pela radioatividade mas o número exato é incerto alguns estudos apontam até 600 mil pessoas afetadas de alguma forma o que inclui até mutações genéticas em crianças o que é certo mesmo é que o pós-acidente também foi desastroso o prefiato foi lacrado logo nas primeiras horas e o governo soviético só começou a evacuação 36 horas depois aliás a União Soviética tentou minimizar ao máximo o caso e só comunicou o ocorrido dias depois quando os cientistas da Suécia e da Finlândia já haviam detectado a radiação mas essa demora tem uma explicação durante a Guerra Fria e o mundo polarizado qualquer sinal de derrota para os soviéticos era uma vitória para os americanos os primeiros a sofrerem os efeitos da radiação foram os bombeiros que foram convocados para deter o incêndiozinho no teto da usina o fogo na verdade só acabou totalmente após 16 dias depois que helicópteros despejaram toneladas de areia, argila, bode e chumbo no núcleo do reator mas essa mistura causou um outro problema uma espécie de lava radioativa que exigiu a drenagem da água das piscinas abaixo do reator sob risco de uma nova explosão também foi necessária a construção de um sarcófago de concreto em volta do reator para minimizar os efeitos da radiação em julho de 2019 uma nova estrutura que custou mais de 1 milhão e meio de euros foi instalada no local cerca de 600 mil pessoas entre bombeiros voluntários e soldados participaram de um esforço coletivo de limpeza da área eles ficaram conhecidos como liquidadores e trabalharam diretamente expostos à radiação atualmente o raio de exclusão é de 30 quilômetros a partir de Chernobyl Pripyat que abrigava 50 mil pessoas na época a maioria empregada da usina parou no tempo e virou uma cidade fantástica dá pra visitar Pripyat de Chernobyl mas tem que ser assim ó desse jeito por sua conta e risco no fim das contas o desastre de Chernobyl renderou apenas 10 anos de prisão por diretor da usina e o engenheiro-chefe mas marcou também o início do fim da União Soviética que se dissolveu 5 anos depois em 1991 como confidenciou Mikhail Gorbachev esse foi o Gazeta Explica sobre Chernobyl curte a gente nas nossas redes sociais assine o Gazeta do Povo e até a próxima é isso aí pessoal lógico que eu não recebi nada da Gazeta do Povo tá bom mas eu achei o vídeo interessante e é interessante também que eu dei os créditos a quem produziu beleza agora eu vou passar um videozinho também tratando sobre o problema do mar Aral tá que é um outro problema muito sério no continente asiático agora certamente você sabe que a Terra é a única em suas vastas quantidades de água que é o que encheu este planeta de vida mas estamos nós humanos nos aproveitando desse recurso fundamental bem se você pegar como exemplo a quase completa destruição do quarto maior lago do mundo então a resposta é infelizmente sim com o tempo as pessoas têm mudado o ambiente para atender as suas necessidades constroem barragens e canais escavam minas derrubam florestas mas nos últimos anos estamos começando a perceber que os recursos da natureza não são de fato infinitos os ambientalistas vêm agindo ultimamente e infelizmente agora estamos no caminho para preservar nosso planeta vai ser um longo e árduo caminho por causa da enorme quantidade de danos que a humanidade já fez e um dos maiores desastres que só se tornou possível devido a nossa intromissão com a natureza é a crise do mar de Aral o mar de Aral era o quarto maior lago de água salgada do mundo com uma área de 68 mil quilômetros quadrados que é pouco maior que o tamanho do estado da Paraíba ele está localizado na Ásia Central entre o norte do Cazaquistão e o sul do Usbequistão no passado era o lar de toneladas de peixe não apenas alimentando toda a região ao seu redor mas também constituindo um cesto da indústria pesqueira da ex-união soviética o lago sustentava todo um ecossistema próprio fornecendo comida empregos e bem-estar geral para as pessoas e animais que moravam nele e ao seu redor com a chegada da industrialização na região o lago começou a ficar extremamente poluído produtos químicos perigosos resíduos humanos restos de testes de armas entre outras coisas ainda assim isso não é novidade para um corpo de água mais ou menos significativo onde os humanos vivem então isso não poderia ter levado a morte total do mar de Aral tudo mudou na década de 1960 quando o governo soviético decidiu irrigar o deserto ao redor para tentar fazê-lo brotar para isso foram desviados os dois rios gigantescos que alimentavam o mar Aral o Sirdaria ao norte e o Amudaria ao sul observe também que este lago é uma bacia endorréica o que significa que não tem vazão e não está conectado nenhum outro corpo de água então basicamente tirando seus dois únicos rios você cortaria todo o seu suprimento de água bem quase sempre a chuva para alimentar o lago é claro mas isso não foi nem perto do suficiente para sustentá-lo com os canais cavados e os rios desviados com sucesso o mar de Aral começou a encolher isso foi previsto no entanto alguns especialistas na época consideravam o lago um erro da natureza eles acreditavam que seu desaparecimento não causaria danos então ninguém realmente protestou contra o projeto a perspectiva de cultivar algodão ou ouro branco no deserto era muito tentadora além disso o governo soviético queria cultivar arroz melão e grãos nas novas terras férteis os canais porém foram mal construídos de modo que 75% da água vazou para o solo ou simplesmente evaporou mas isso não impediu o seu desenvolvimento porque mesmo nessas condições o projeto foi considerado um sucesso na verdade em 1988 o Uzbequistão se tornou o líder mundial em exportações de algodão mas a que custo? em 1991 a União Soviética entrou em colapso mas os estados agora independentes que compartilhavam o lago continuaram a usar o suprimento de água dos rios que antes o alimentavam e apesar de tanto tempo ter passado os canais nunca foram renovados o que significa que a maior parte da água continuou a ser desperdiçada quanto ao tamanho do Mar de Aral ele continuou encolhendo e encolhendo no final dos anos 80 ele se dividiu em dois lagos o Mar de Aral do Norte e o do Sul não é só isso o teor de sal também aumentara drasticamente em 1990 a salinidade atingiu 36,7% isso é mais do que os incríveis 33,7% do Mar Morto que é quase 10 vezes mais salgado do que o oceano acrescente isso as enormes quantidades de pesticidas e fertilizantes que escorreram dos campos de algodão e você pode imaginar a catástrofe ecológica que estava se formando ali ao longo das décadas o Mar de Aral perdeu 80% da sua grandiosidade alguma parte dele permaneceu mas grande parte do espaço que ocupava anteriormente tornou-se um deserto inculto uma área tóxica produtos químicos e pesticidas que escorriam para o Mar de Aral ficaram no solo e a poeira envenenada encheu o ar todo o ecossistema do lago foi destruído e as pessoas que vivem em volta do local também puderam sentir as consequências a poeira tóxica causou uma série de problemas de saúde como doenças pulmonares câncer distúrbios digestivos e infecções para citar alguns a indústria pesqueira que uma vez prosperara na região já não existia mais mesmo a pequena parte do Mar de Aral em que ainda permaneceu um lago não era adequada para pesca simplesmente não havia nada para pegar ali porque nenhum peixe poderia sobreviver em uma água tão salgada na verdade se você fizer uma viagem a este lugar verá barcos de pesca abandonados e redes de pesca espalhadas pelas terras áridas tudo atirado e enferrujado mas finalmente as pessoas já começaram a enxergar o problema por uma perspectiva diferente e muitas soluções foram propostas para salvar o Grande Lago com a ajuda financeira do Banco Mundial um plano de recuperação começou no Mar de Aral do Norte e ele está sendo restaurado com a ajuda de uma barragem de concreto construída em 2005 para separar as duas metades do lago e enquanto a parte norte já foi trazida de volta à vida e já tem até mesmo peixe para exportação o Mar de Aral do Sul ainda está com muitos problemas porque ainda não há uma solução efetiva para ele o governo do Uzbequistão ainda quer usar a água para irrigar os campos de algodão depois de secar completamente eles tem planos de procurar petróleo e gás no leito do lago deserto infelizmente há pouco a ser feito para o Mar de Aral do Sul no momento agora você provavelmente pode entender porque os cientistas ao redor do mundo chamaram a crise do Mar de Aral de um dos maiores desastres ambientais do mundo o quarto maior lago do mundo diminuiu para uma fração do que era antes deixando esperança para somente parte do que sobrou dele quanto a catástrofe ecológica que essa redução causou ela não pode ser realmente colocada em palavras todo o ecossistema mudou para pior muitos animais terrestres dependiam da água e da comida que o Mar de Aral fornecia e consequentemente ou morreram ou precisaram se mudar para outro lugar para sobreviver obviamente a abundância de peixes e plantas subaquáticas também desapareceu desde que a água secou e aqui ficou inadequada para viver e mesmo que plantas e animais possam não ser a prioridade número um ainda há tempestades de poeira tóxica que sobem acima das terras secas e adoecem os habitantes da região bem como as inúmeras pessoas que ficaram sem emprego após o colapso da indústria pesqueira o Mar de Aral é um lembrete de que embora os ricos recursos do nosso planeta tornem a vida muito mais confortável eles são limitados esse é especialmente o caso quando decisões ruins são tomadas sobre o seu uso no entanto o renascimento do Mar de Aral do Norte também dá esperança para um futuro em que as pessoas possam trabalhar para consertar seus erros e manter este planeta limpo e seguro para as próximas gerações que outros desastres naturais causados por humanos você conhece fique à vontade para contar nos comentários abaixo se você aprendeu algo novo ou útil com esse vídeo dê a ele um curtir compartilhe com seus amigos e clique em inscrever-se para se manter informado aqui no lado incrível da vida é isso aí então esse é o problema geral do Mar de Aral hoje 80% dele já foi já secou nós temos problemas sociais relacionados aos produtos químicos e alterações ambientais em toda a região que está ao redor do Mar de Aral beleza? vamos para frente o que eu quero que vocês façam agora respondam essas três atividades aqui sobre o Mar de Aral então vocês vão responder no material de vocês quem está sem o material tem que fazer no caderno e vão postar na plataforma para mim e agora eu quero que vocês assistam esse vídeo que trata sobre o desastre desastres no Ártico principalmente um desastre de óleo que aconteceu lá na região norte da Rússia o presidente da Rússia declarou estado de emergência numa região dentro do círculo Ártico depois de um imenso derramamento de óleo proveniente de uma usina termoelétrica acompanhe agora a reportagem na Visão TV na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente uma notícia chama atenção sobre o uso de um dos maiores poluidores do planeta um reservatório de óleo diesel desabou em uma usina elétrica na periferia da cidade de Norilsk no norte da Sibéria dentro do círculo Ártico 15 mil toneladas do combustível foi derramado em um rio e 6 mil toneladas no solo de acordo com o órgão ambiental da Rússia a causa mais provável foi o derretimento da camada de gelo onde os pilares do reservatório estavam apoiados essa camada de gelo chamada de permafrost era considerada como firme e permanente mas derreteu por causa das temperaturas que estão mais altas do que o normal o presidente russo Vladimir Putin ordenou o estado de emergência para lidar com o desastre e criticou os operadores da Norilsnikel a gigante dos metais pela demora em reportar o acidente o Greenpeace da Rússia disse que o acidente foi o primeiro dessa escala no Ártico e comparou ao desastre da Exxon Valdense na costa do Alasca em 1989 o comitê de investigação da Rússia disse que um supervisor da operação da indústria já foi preso já existem outras investigações sobre poluição ambiental e violações de segurança naquela empresa os depósitos de níquel da região de Norilsk Tarnak são os maiores depósitos conhecidos de níquel cobre e paládio do mundo a fundição do minério de níquel é diretamente responsável pela poluição atmosférica com dióxido de enxofre coisa que aquela região é bem conhecida em 2016 o rio que corre na região ficou com uma cor avermelhada brilhante cor típica da oxidação do ferro contido no rejeito da produção de níquel Norilsk fica a 90 quilômetros do porto de Dudinka é uma luta contra o tempo para conter o óleo na água em uma região de difícil acesso pantanoso e sem estradas e ainda por cima gelado o rio Ambarnaya que é afetado pelo derramamento alimenta o lago Piazino um grande corpo de água e fonte do rio Piazino que é de vital importância para toda a península de Taimir a restauração do sistema de água poluída pode levar décadas o serviço de resgate marítimo instalou seis barreiras de contenção de petróleo no rio Ambarnaya para impedir que o diesel entre no lago e também usa dispositivos especiais para retirar o óleo da água para evitar acidentes desse tipo uma revisão periódica dos equipamentos processos estruturas e sistemas de segurança é fundamental além disso o correto seria ter uma defesa em profundidade ou seja deveria haver uma estrutura de contenção em torno de qualquer reservatório de combustível para que mantivesse a maior parte do derramamento no próprio local a chefe de vigilância ambiental da Rússia Svetana Radionova disse na quinta-feira para a agência de notícias Interfax que não haverá queima dos produtos petrolíferos o que com certeza agravaria a situação e prometeu consultar a comunidade científica sobre o melhor curso de ação esse é mais um desafio que a ciência enfrenta atualmente o óleo já se espalhou por 12 quilômetros do rio no momento é difícil estimar o impacto ambiental no ecossistema aquático da região principalmente porque os elementos mais tóxicos do diesel como o toluenos já estão misturados na água e não é possível retirar com as boias de acordo com a empresa poluidora 800 metros cúbicos de solo já foram retirados e 80 toneladas de óleo foram removidas do rio acompanhe na visão tv patrícia villand falando da inglaterra é isso aí pessoal mais um desastre causado pelo ser humano que afeta essa região sensível que pega o norte da américa o norte da europa o norte da ásia beleza vamos pra frente bom e agora né pra gente finalizar as nossas atividades eu quero que vocês descrevo que tipos de impactos ambientais e impactos sociais podem ser percebidos com a exploração no ártico no mar aral ele tem escrito mara mas é mar aral e as consequências da explosão de chernobyl tanto consequências sociais para as pessoas a questão da saúde a mudança de lugar a questão das mortes a alteração genética dos habitantes daquela região e também as questões ambientais é isso aí um grande abraço pra todo mundo e chão chão